O deputado Marcelo Castro fez questão de esclarecer o polêmico convite para o secretário Fernando Monteiro se filiar ao PMDB. O encontro foi com o deputado João Maddison. Ontem ele disse que o PMDB teria rejeitado a filiação de Fernando Monteiro, proposta por Marcelo Castro. Eu fiquei muito incomodado, porque não tem coisa pior do que você cometer uma injustiça. O deputado Fernando Monteiro nunca propôs ir para o PMDB, nunca manifestou o desejo de ir para o PMDB. Então seria completamente inapropriado que o PMDB fosse se reunir e decidir sobre uma coisa que não existe. Então eu quero aqui de público pedir minhas desculpas ao deputado Fernando Monteiro. Eu quero fazer esse esclarecimento à sociedade piauíse que o deputado Fernando Monteiro nunca pleiteou ir para o PMDB. Outra questão mal resolvida no PMDB. Os deputados de oposição lançam o movimento Fica Monsanta. Monsanta é uma liderança do PMDB, uma grande liderança, onde nós respeitamos, governador por duas vezes, senador da república. E nós do PMDB queremos a unidade do partido. Ele faz parte dessa unidade. Por isso, nós estamos trabalhando para que ele possa permanecer no partido, no PMDB, para fortalecer a candidatura do nosso deputado federal, Marcelo Castro, que é o candidato nosso do partido. Estamos trabalhando, estamos tentando viabilizá-lo. E eu tenho certeza que com a permanência do senador Monsanta, essa candidatura do deputado Marcelo Castro também vai se delanchar. Mas os governistas consideram o Fica Monsanta o movimento sem motivo de existir. Não, não tem nenhuma complicação no PMDB. E eu não vejo nem por que esse movimento. Eu não tenho contra a ação de nenhum parlamentar. Mas nunca um deputado estadual, um deputado federal, uma liderança do PMDB, quis colocar o Monsanta fora do PMDB. Então eu não vejo sentido se a gente não quis colocar fora. Foi uma decisão dele, pessoal, por que eu vou fazer esse tipo de campanha? Eu não faço esse tipo de campanha. Se ele quiser ficar no PMDB, ótimo. Mas fazer esse tipo de campanha eu não faço, não. Todo partido tem esse sentimento. Ele poderia estar ajudando o Lula, poderia estar nos ajudando a trazer recursos para o Piauí. Ele está lá falando mal do Lula todo dia de assim. O outro dia também, qual o motivo para isso? Então, aí o Monsanta vem com esse problema dizendo que vai sair do PMDB. Declarou primeiro que ia para o PP, depois que ia para o PSTB, depois que iria para esse partido novo que seria criado, depois iria para o PPS, agora diz que vai para o PSC. Bom, a decisão fica com ele. Para ele ficar no partido, ele precisa se afinar mais com o partido. Obrigado. Obrigado.